Bom, a Lei de Cotas, que completou agora em julho 25 anos de existência, ela na verdade veio para suprir uma dificuldade que as pessoas com deficiência e reabilitados têm de entrar, de ingressar no mercado de trabalho, de ser aceitos pelas empresas, de ser respeitados como cidadãos que também querem trabalhar e querem ser úteis à sociedade. Muitas empresas acham que essa pessoa não tem como realizar uma função, realizar uma atividade dentro daquele ambiente de trabalho. Aí o que acontece? Elas oferecem às vezes empregos com baixa, vamos dizer, que exigem uma baixa escolaridade. Por exemplo, as funções de serviço gerais são sempre oferecidas às pessoas com deficiência, mas tem muitas que têm diplomas e podem realizar outras tarefas além disso. Aí elas não aceitam, elas não querem até porque não são obrigadas a aceitar qualquer coisa que a empresa ofereça. Elas também têm outras situações que a empresa não torna o ambiente de trabalho acessível, porque quem tem que se adaptar, desde que surgiu o novo conceito de pessoa com deficiência, da lei brasileira de inclusão e da convenção, é a empresa que tem que se adaptar à deficiência, e não a pessoa com deficiência que tem que se adaptar à empresa. Então isso é muito claro, é o novo conceito biopsicossocial, ou seja, a sociedade e todos na sociedade têm culpa se aquela pessoa com deficiência não está sendo incluída. Tudo começa também com a educação fundamental, que a maioria dos estados e municípios não obedecem à assistência que essas pessoas, pela Constituição Federal, pela Convenção, pela Lei Brasileira de Inclusão, têm direito a professores auxiliares, a intérprete de Libras. Então existem muitos jovens e crianças com deficiência na educação básica que eles não têm essa assistência. Então o que acontece? Eles saem do colégio sem uma escolaridade mínima e na hora que eles vão tentar se capacitar dentro dos cursos de capacitação do Senai, do Senac, do Sistema S no geral, eles às vezes não conseguem ingressar nessa capacitação por falta da escolaridade. E sem capacitação fica muito mais difícil ainda o ingresso deles no mercado de trabalho. Então eu acho que as leis estão ali, são muitas, os direitos são muitos, está tudo muito bem esclarecido. O que está faltando apenas é a população, grande parte da população, livrar-se dos estereótipos, dos preconceitos e saber que tem que respeitar a todos, tem que dar oportunidade a todos e não excluir ninguém. Porque quando se exclui alguém, a gente mesmo está ficando sem a construção que aquela pessoa pode trazer.